O Bugri vem descendo pela direita, vem trabalhando com o Ricardinho soltando pra Lennon. Lennon pegou, desceu, preparou, levantou na boca do gol, Nazário, tocou de cabeça, fechou, bateu, onde ele é, gol! Gol do Bugri! Gol de Nelly é o nome dele, no cruzamento aqui pela direita, o Lennon tocou pra boca do gol, a bola passou por todo mundo, todo mundo passou pela bola, a bola não passou por Rondinelli, Rondinelli também não passou pela bola e tocou pro fundo do gol, abrindo o placar do jogo. Rondinelli, Rondinelli, Rondinelli é o nome dele, é verde e branco, é branco e verde, é festa aqui, é festa ali, pode vibrar que é gol do Guarani. Balança, tobogã, não tá balançando, balança, tobogã, não tem ninguém no tobogã, ah, que saudade do tobogã balançar, balança, tobogã, eu morro de medo, mas eu gosto, 1 a 0, na frente o Guarani abrindo o placar do jogo, Rondinelli é o nome dele, Rondinelli é o nome dele, e Júnior, pega lá, pega lá que agora é sua goleiro, e deixa a galera aperteçar, e pega aí Pedrinho. E aos 12 minutos, uma estrela brilha no céu, é do goleiro Wallace, ele que faleceu infelizmente na última semana, e aos 12 minutos, o bugre inaugura o placar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, cruzamento que vem do lado direito com Bruno Nazário, no segundo pau, apareceu bem, o Rondinelli só teve o trabalho de complementar para o fundo das redes, marcando seu segundo gol no campeonato paulista da série A2 e o primeiro do bugre da partida. É gol de Rondinelli, num bom passe de Bruno Nazário, e o elenco inteiro, assim como a torcida, fazem uma grande homenagem ao goleiro Wallace, Alberto César. Estava escrito nas estrelas, estava escrito nas estrelas. Escanteio, pela Dorita Cortez, toma a distância para fazer a cobrança de escanteio da marca de 19 minutos, primeiro tempo de partida, ventando bastante aqui, ventando com direção ao norte. Olha a bandeirinha lá, levantada a bola na área, sobe a zaga, tirou o desvio e é gol! Nossa! Gol do Batatais! Felipe, camisa 5! Na cobrança de escanteio, bobeou a zaga do bugre, Felipe tocou, pra mim houve um desvio também, que enganou um pouquinho o goleiro Bruno Brígido, mas marcou a bobeira, o bugre tomou o gol de empate, Pedro Niolli. Um momento em que pressionava a equipe do Fantasma, sempre nas cobranças de bola parada, seja por cobrança de falta ou também por escanteio, um escanteio, que desta vez surgiu no lado direito um bom cruzamento, e no segundo pão aparecia o camisa de número 5, volante Felipe, livre de espaço, depois do diviso teve um pouco de facilidade, a bola foi bem no cantinho direito do goleiro Bruno Brígido, que nada fez. Aqui veio o bugre, até o São Bruno Mendes ganhou de goleiro, é a galera agora bater o gol! Bruno Mendes é o nome dele, Arrancando, passando pelo goleiro, todo o time do Batatais esperando a marcação do impedimento, Bruno Mendes ganhou do goleiro, ele foi perto da linha de fundo com o gol aberto, tocou rolando a bola, pra desempatar o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro. Bruno Mendes é o nome dele, Bruno Mendes, Bruno Mendes é o nome dele, é verde e branco, é branco e verde, é festa aqui, é festa ali, pode vibrar que é gol do Guarani, desempata Bruno Mendes, vai pra rede e faz o segundo jogo, o segundo gol do jogo, e Juno, pega lá! Pega lá que agora é sua goleiro, e deixa a galera pertencer. Sim, pega aí Pedrinho! E não deu tempo nem da equipe do Batatais comemorar o gol, num rápido contra-ataque do time do bugre, Bruno Mendes foi mais esperto, inteligente, conseguiu tirar a bola do goleiro da equipe do Fantasma, do Júnior, e só teve o trabalho de perna à direita, de complementar pro fundo das redes, e marcar seu segundo gol no campeonato paulista, e o segundo do bugre na partida. Muita comemoração, dois a um, é gol do Guarani! É pra fazer o terceiro, se der, é pra fazer o terceiro, recebeu o tênis, tocou no comando pra Eric, bom momento, é agora, é agora, desceu na grandeira, derrubado, pênalti! Marca o árbitro, pênalti pro bugre, na tentativa do Eric, e aí Pedro! Num ótimo passe, que veio do círculo central, e numa progressão espetacular, do camisa de número oito, da equipe do Guarani, o Eric, ele partiu pra cima do defensor, e até foi um pouco espeto, foi malandro, como manda o futebol, deixou o corpo um pouco mole, sentiu o tranco e caiu, o árbitro, Salim Fendi Chaves, apontou a marca da Cal, é pênalti pro Guarani, abraça a bola, o Denner, camisa 15, pode pintar aí, e tem tudo pra acontecer, o terceiro gol do bugre, Denner pra fazer camisa 15, momento de expectativa, é agora Denner, é pra você Denner, autorizado, é agora Denner, vamos Denner, é agora, é agora, é gol! do bugre, do bugre, do bugre, de toda a pátria pulgrina, aqui do brinco, em todo o Brasil, Denner, Denner, Denner é o nome dele, é verde e branco, é branco e verde, é festa aqui, é festa ali, pode vibrar, que é gol do Guarani, Denner, olha lá Denner, olha lá Denner, olha lá no placar do brinco, Guarani 3, patataizu, pega lá, Júnior, pega lá que agora é sua goleiro, e deixa a galera abertezar, pega aí Pedrinho, exatamente como manda o figurino, de perna direita, ele bateu bem, buscando o canto esquerdo, do goleiro do time do Batataiz, o Júnior, grande cobrança do Denner, que acabaram de entrar, o segundo gol dele, na quinta partida, na quinta rodada da série A2, do campeonato paulista, para o delírio da torcida no Guarani, o segundo de Denner no campeonato, e o terceiro do Bugri na partida, amplia a vantagem ao Guarani, segundo jogo consecutivo, marcando três gols, o terceiro do Bugri, o segundo de Denner, 3 a 1 Alberto, lá vai Bruno, levanta da boca do gol, olha o perigo, olha o perigo, Batataiz chegando, a bola tocada, é gol, a Guarani, gol do Batataiz, me pareceu ser o Fabiano, Fabiano, ou Marcos Paulo, Fabiano mesmo, Fabiano, camisa 4, nossa, mas que coisa, no finalzinho, ainda bem, que estamos no finalzinho, hein Pedro? É na bola parada, cruzamento, que veio pelo lado direito, e pelo segundo gol consecutivo, o Guarani, sofre sim, na bola parada, cruzamento do lado direito, no segundo pão, apareceu bem o capitão da equipe do Batataiz, e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, olha o Bugri. do Otra, 2018 de o Coetillo, Obrigado.